O que é que ele anda? Ele anda com a ponta, né? Cara, que vocês vão decidir a gente, né? Mas assim, dá um vídeo pra lá, né? A cara tá falando dela, tem vídeo, né? Aí, mas o cara não escuta pra lá, né? Aí, você vê se tá escondendo o carro do negócio. Delirou toda a batera. Aí, boa galera! Fica assim... Olha o tom do teclado! Aí, dá pra ver que eu não tomo o teclado, hein? É, sadismo, né? É a moda, tem participação do blanco. É, só que mesmo os próximos personagens da banda, aqueles que estão falando ali, só eles não querem acompanhar, não. Eles querem apresentar os personagens novos que surgem na parada. Ah, só para ele, é uma boa boa, né? Aí, o pessoal tá mandando a compreensão, é só um vídeo novo. É uma boa boa boa, hein? É uma boa boa boa. Calma! Marcelo, dá um pouco de café, por favor. O que foi? Vá pra ver a cara dele, tá? A minha moral tem que ligar o meu celular O caninha que deu café, ele fez uma cara Não, desculpe, ele não serve o caninha Não, tá tranquilo, eu tô todo negócio Eu vou estar ligando no vídeo que ele falou Tá tranquilo, eu cheguei Não serve qualquer lugar Eu tô fazendo isso no gado 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 E tem uma parte que eu faço pra fazer o peck em volta Eu tô fazendo bateria fazendo peck em volta Aquele calor do capeta eu quase desfalei Quase uma Caralho Porque era a parte que era 3-bit Tantando tudo isso porque Porra É É Vai ter mais perto do gado Vai falar só no gado Ele tem que ir no lugar pra fazer o peck em volta E a gente não tem um gado E a gente não tem um gado Então no cunho hoje? A gente não tem um gado em volta Tá aí Vai ser que não vai estar pra cara Tá bom Vai ser que não vai estar caro não, cara Onde é E já vamos mandar fazer logo, cara Porque... Ele não tem a assinatura lá? Tem Já manda fazer logo, cara É Camila, pode filmar até 10 minutos, tá? Nove Tá Vou botar no Youtube direto E 3 minutos já Pode filmar Pode filmar É, talvez eu dou a parte É, por parte Duas, três minutos Tá O que que tá escrito ali naquela correia dele? Diaboli Ah, tá Diaboli Ih... É E a relação A garrafa E a garrafa Que ela machia isso parece uma menina Hahahaha Quem fala assim desse jeito? Coque tipo uma coisa assim? Calma Meu amor grafo ó Ele tem a maior graça a minha, mãe Se fechou, né, cara? Se fechou. Olha, eu não lembrei da vizinha lá de casa, velho. A mulher pegou uma boa de ouro e falava, segura o sol, né? A mulher toda vaguinha, né? Aí eu falei que ela ia chamar... Tá gravando aqui, hein? Vai precisar falar aí, hein? Hã? Olha, precisar falar aí. Não, ela era casada, hein, pô. Imagina falar com a mulher dessa do lado e falar, bom dia, meu amor! Bom dia, ó! Que bom, aquela mulher, aquela cantora de... de faroeste lá, a Paula Fernandes, aquela delícia. Pô, a mulher tem uma voz que parece a Sula Miranda, né? Ah, cara, porra, nada, nada. Porra, que coisa tremenda! Dia de manhã, aquela mulher rouca! É café, amor! Eu vou dormir com pão feira, rapaz. Eu dormi com pão feira! O dia não tem. Tem que ter pão feira! Tem que ter pão feira! É... Eu vou te dar quase. Claro que eu não consigo, né, né? Eu vou te dar um técnico, né? É, vai ter uma hora. Não é nada. Tem que ter um técnico aqui, vai. Olha que vai, olha que vai. Vai, olha que vai ficar lá, hein... Vai ficar para a música, ó. Eu vou começar a fazer o teste da cuevação. Atenção do Lúdia Mara, o ano que vem. Um Bruno. Ó, você tá falando de terminada. Viralizando quem tava naquele vídeo. Tô falando na data, pra caralho. O Dino só fala de perigo. Não perde, não perde. Não perde. Começa um show. Não, não. Quem não fala naquele vídeo que eu conheço ele. Entendeu? Tá no palco o show, né? Eu? Por que pô, agora eu fiz? Pra caralho. Isso que é show, cara. Os caras colocam no palco e não me trouxe, cara. É isso. Agora eu tô chegando pra caralho, cara. Os caras colocam no palco e não me trouxe. Não é? Não é. É igual o Edson Cooper. É. Não é? Não é? Não é? É um show, cara. Não é por conta do... Que o cara tava no geral.